Tá, ok galera, ok, o nosso, o plano é o seguinte, a gente vai sair correndo e a gente vai tentar entrar lá na área 51, ok? Tá, ok, tá, ok, então vamos lá, vamos lá! Ah, 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 oh, 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 oh sou eu nesse pedaço tá entendendo é então por favor retire-se até alguns metros de distância que no caso é o que pelo menos você pode ficar daqui tá ok ok tá ok corrida naruto a corrida naruto conta de anime e tá correndo é melhor existir um olhe um tá cê não ouça tirar em mim né você não usa olhe rapaz olhe Fique atento. E agora, o que a gente poderia fazer? Já sei, talvez a gente possa... No cauteiro guarda. Sim, sim. É verdade, é verdade. Tá, então a gente vai chegar lá de fininho. Ó, não... Eu só tô passando aqui, né? Né, tá? Eu só tô passando. Não vou fazer nada, né? Se eu não ouse chegar perto de mim, eu devo atirar. Desculpe, mas esse é só o meu dever. Ah, tá, tá. Deixe ser chato. Olha, olha. Um disco voador que tá... Posicionando pra pousar aqui. Ó, onde? Tem... Tem novo reforço chegando? Ha! Ah! 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 Ui! Ih, galera. Funcionou, funcionou. Ele foi no cauteado. Tá. Seu segura... Seu porteiro, agora abre isso aqui. Não, jeito nenhum. Abre! Ah, se não, eu vou te dar um... Cascudo no rosto. Ah, tá bom, tá bom. Oxe, tá bom. Uh, ok. Ah, senhor, agora, se você não me dá licença... Sai daqui, tá? Você tá demitido. O quê? Como assim? Não! Como assim eu tô demitido? Ah! 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 Não! Não! Ok, galerinha. Ah! Ah! O negócio tá limpo. Ok. Agora vamos ver o que tem atrás dessa porta. Uou! Olha isso! Tem um disco voador aqui. Sim! Então a Arya 51 realmente... Ela... Ela pegava aliens. Hum... Deixa eu vir aqui... Tem alguém chegando. Deixa eu... Deixa eu me esconder aqui debaixo da mesa. Tô muito nervoso. Hum, ok. Aqui está o nosso alienígena. Olá, alienígena. Fiquei no chão. Não, eu vou pegar... E vou colocá-lo aqui. Ótimo. Hum, muito bem. Senhora alienígena, agora eu vou fazer alguns experimentos com você. Hum, vem aqui, senhora alienígena. Uh, olha só! Uh... Olha! Que da hora! Eu consegui o coração dele. E pelo visto, é um fluido muito diferente do nosso. Não... Não é nada que se encontra aqui na Terra. Não é sangue. Hum... Curioso. Hum, muito bom. Ok. Agora, com isso eu vou... Eu vou lá no laboratório principal pra poder dar informações aos cientistas. Oh, ok. Meu Deus! O alien... Ele matou o alien! Velho! O que que é isso? E... Uou! Tem um disco voador aqui. Deixa eu ir lá ver. Você conseguiu não ser pego pelo cientista alien. Mew! Mew! Yechow! Mew! 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 было que mesmeras mew! BWANG! O que é isso? E aí E aí E aí E aí Ok E aí E aí De nada Muito legal, muito obrigado Ok Ok Muito obrigado Senhor Alien Muito obrigado E aí Mas pessoal Esse foi o vídeo da invasão A área 51 Espero que tenham gostado Eu sou o Franco Canta Até a próxima e tchau Foi a recomendação do João Miguel Tchau E aí E aí E aí